O meu verdadeiro eu Sempre busquei encontrar Então das sombras surgirá Nunca me sente bem Sendo só bem Então mais que ninguém Sou Kinoe Pois eu sempre odiei esse nome Nesse passado todo E não vai ser meu futuro Desombrei o melhor Sei que você vai me guiar Tantas questões Vem a torna Construção Desmorona Sofri vocês três Sofri os jovens Escolhas Nunca tive escolhas Desde sempre cria Dentro de uma bolha Os trevos dos lados Sempre me viram como uma continuação Do seu legado E isso é tão errado Se é isso que sua sugestão aponta Siga firme O que zela Realmente eu não nasci para viver nas sombras Porque eu sou parte dela Esse turbilhão de nevo começa a agir Dão olhos de verdade pra quem eu sou A voz exclamando na minha cabeça Se quer uma bela morte então eu te dou Os atos impulsivos de grande poder Fazer que no meu caminho não resta em ninguém Cristal, sangue, jorra, brilhante, vermelho Grandioso, nascimentos de Kylo Ren Eu nunca voltaria para o seu lado pai A luz me chama mas eu a controlo Se um lado prevalece o outro lado cai Dito aqui a morte de noção Com a morte de Sifre o império é meu Da minha ascensão o meu apogeu Resistência contra a primeira ordem Se é resistência que ataca sou eu Não há confusão por aqui Eu só vejo certezas De que escolhi o lado certo Fiz a escolha certa Não sabote a minha cabeça E mostre novamente o poder sombrio E nada ficará no nosso caminho Mostre-me a voz E eu terminarei o que começou Fuja, fuja, resistência Ainda revolver violência Ainda seja tais Só soprou Vou nascer a força look Dessa vez tem nenhum truque O que mais o que eu vejo É não ter nenhum Com o sombrio Pelo mar O sombrio Vejo Me desavolta Tanta falta Luz do meio E o sombrio E o sombrio Po sombrio Luz do meio Po sombrio Vejo Gov'rani Sve cedete SveAN Do sombrio Perumas Ki ninguém So caro E Amém